MÚSICA 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 Não ligado com carinho, não ligado com carinho, é uma malta maneira, Diz-te as palmas para o anjinho, não lhe não fizeste a meira, Eu não ia pedir mais palmas, mas não tem palmas para a campadeira. Outra barra-toeira, Outra barra-toeira, que eu curto e tenho carinho, És uma linda cantadeira, e um lindo borrachinho, eu não sei o que se passa, És um dia, nas palmas para o anjinho, em Campos tem uma namorada, No meu cantar é castiço, depois foi uma cantadeira, e tu vais ser para todos saberes. Tenho outro compromisso, Tenho outro compromisso, Com isso já és perfeito, E eu nem cumpri a dizer, Faço tudo o trabalho bem feito, Mas tu traga para o vila verde, Achando a andar de neito. Eu por ti tenho respeito, Eu por ti tenho respeito, Sei que és inteligente, Sei que és inteligente, E eu como eu como me governo, E desviar hoje me emprega, Um banjo a ir ao inferno. Eu sou o tipo morrendo, Eu sou o tipo morrendo, Faz que a antiga não é o jeito, Que dizesse minha menina, Que vou sair a andar direito, Só que o milagre desejai João, Se fizeram um milagre aqui, Que para mim era tão lão, E muita alegria sentia, Mas se eu não fizeram um milagre, Vou direi-te em cima de ti. Foi aquilo que eu ouvi, Foi aquilo que eu ouvi, E és capaz de te encarar, E és capaz de te encarar, Que se fosses em cima de mim, E alguém confia com o pai, Estás a tocar, ou a te cubo, E és capaz de te aleijar. Não há morte que vou falhar, Não há morte que vou falhar, Não há morte que vou falhar, Eu sei que és meu amigo, Que eu ouvi-te em cima de mim, E eu não posso contigo, Não há morte que vou falhar, Não há morte que vou falhar, E sei que ficas bem servido. E aí concordo contigo, E aí concordo contigo, E não quero bater recordes, E não quero bater recordes, E a tudo logo sentidos, São fiores e melhores, Na cantar a desgarrada, Neste canto não são de cor, Juro que montei, Não, sei que altíssimo apagar, Quarta de Irãb excit Córdoba me estascardes, E não quero bater recordes, Não quero bater recordes, Só quero cantar a tambor n năm, Não quero bater recordes, Só quero cantar a tambor n E num riso muito melhor, Mas a minha voz em tambor n Há muito que não te verás Tás uma pourinha bem boa Deve agarrar-te a boa Deve agarrar-te a boa Que as boquitos não faleçam Acenda os beijos na terra Que a ideia não te esqueça Porque eu vou e não me sou Que ia te ver a tua cabeça Mas mesmo o que te pareça Mas mesmo o que te pareça Já o faço entender Já vi joelho gritado Que eu falo bem do meu vizinho Tu se és bom ou não sei O corte é seu que o último a saber Não me consegues ofender Não me consegues ofender E vos vejo o olho nuis O que tivestes a dizer Eu dou-te o olho nuis 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 Porque eu dou a tua outra pancada E eu dou o ar de nas caudinhas Já que não termos para mais nada Eu solto a camarada Eu solto a camarada Nesta hora se calhar Não te falho em janata Nem te quero encamar Progando ao pai João Nesta hora a cantar Cinco minutos comigo E tu vais-te endireitar E juro que estão a gostar Juro que estão a gostar Tem que a minha inteligência Não olha para ti eu a cantar E a peninha que eu propenço Uma já está endireitar Porque a esquerda foi de nascença E a menina olha para mim E que eu curto e tenho carinho E hoje eu não quero ser ruim Sou um homem com respeitinho Se experimentas o do Vila Verde Nunca mais largas o anjinho Olha que Deus é montoso E por mim é consagrado E eu da força da esquerda E eu da mais no outro lado De eu da mais no outro lado E eu da força da esquerda E eu da força do Vila Verde Não comeceio Não comeceio E eu da força do Vila Verde Para as cantinas és capaz, para as cantinas és capaz, Para as cantinas és capaz, para as maradas da mata, Hoje nas terras de Braga, porque eu sou uma mulher honrada, Até onde passei a mal-me, me direi por um encontro em nada. Deves ter uma pancada, deves ter uma pancada, Correitas no vizinho, ela diz que não encontrei nada, Escuta bem o anjinho, basta passar-se uma vez, Que ela cresce um bocadinho, se passar duas ou três, Deves com ela no bocadinho. Não vou seguir o meu caminho, vou seguir o meu caminho, Ah Diana, por ti puxa, não queria falhar ao anjinho, Ah Diana, por ti puxa, por aqui hei de levar, Com a perna que está murcha. A minha beira de vem murcha, a minha beira de vem murcha, A esta hora vou cantar, e ao louco antes comeu, Chato para depois te ligar, Levas com o banjo e com as tropas, És capaz de agreditar. Se não sabem vou-te falar, se não sabem vou-te falar, A minha beira escorre no sangue, No globo está-me a escutar, E aqui tem ninguém de santo, Quem já diz o bem ou o ritado, Um homem pequeno, um martelo grande. Portanto, toma cautela, Portanto, toma cautela, Olha que o povo entende-a-lhe, E também destes por ela, Eu sou cristão, não sou judeu-lhe, Se levas com o martelo do pecanino, Ficas a andar, que há mais do que hoje. É só o São Bartolomeu, É só o São Bartolomeu, Que a ideia não te esqueça, Já resolvi um mistério, Vamos te curvar a cabeça, Já sei porque é que tu arrancas, Porque isto ouve sem aparelhos, Porque o céu é assim tão tremendo, É de te bater nos joelhos. Nós não temos aparelhos, Nós não temos aparelhos, É pela graça de Deus, E nós não somos vermelhos, E muito menos ateus, Mas com respeito aos joelhos, Já te queria bater nos teus. Eu juro, bato com jeitinho, É que o anjinho é loiça fina, Depois soube um bom carinho, Não, desculpar tudo a ter mais慢慢 . Passo a quadra, passo a limpa Passo a quadra, passo a limpa O terra do trinta e um Com o martelo que tu vês Já não vai cruzar algo nenhum Não vim para passar jejum Não vim para passar jejum Não segui todo malzinho Tu sabes, eu também sei O que o papo faz, custa certinho Já deixas o batelo mais novo Cada coisa é o borrachinho Tu tens que ter juizinho Tu tens que ter juizinho Eu canto para assistência No martelo do oijinho Eu só tenho mais experiência Mas hoje tu levas com ele Eu tenho meus ideais Eu chego-te a roupa a pele E já não vais para Guimarães Vós sois todos bestiais Estar aqui está-me a agradar Eu na minha esquadra viai Deu meu voto de cantar Mas já me deram sinais E temos que terminar E temos que terminar Antes de vos deixares Antes de vos deixares Tão de deixar o recado Tão respeito ao batelo Tão de perder o recado E a parte de cita para colar E o cabo para o outro lado E a nossa parte obrigado Porque eu venho de Guimarães Boa noite para os cantadores Aos queria mais e aos demais Boa noite vou deixar Boa noite o senhor não vais E agora acabam as caudinhas Mas não há a se calhar Quero para os cantadores Umas palminhas no ar Exercição de louvar Exercição de louvar Eu juro que esprendei Mas é que eu tenho que falar E cantar contigo gostei A primeira vez que cantamos Eu tenho meus ideais Se calhar nós até lembramos E vamos cantar muito bem Esta vai ser a do fim E com grande satisfação Desde o início ao fim E que excelente a multidão As últimas palmas que eu peço Só para o membro da associação Como você acha que o senhor Como você acha que o senhor se focar